Boa! Quando eu cheguei no INC, eles disseram pra mim que eu ia ser paciente deles por 10 anos. Aquilo me assustou um pouco, né? Mas realmente é mais ou menos isso, que a gente fica em tratamento 10 anos, né? Eu fiz a coisa por 5 anos. Teve uma ocasião, uma dessas sessões de quimioterapia, que eu não pude fazer. Porque eu estava com uma imunologia muito baixa. Devido a eu não estar querendo comer, eu não estava querendo comer, porque eu não sentia fome. Eu só sentia enjoo, eu não podia nem entrar na cozinha. Meu marido passou, acho que, quase o ano todo cozinhando. Durante tudo isso, todos esses anos, tudo isso, o que me ajudou, o que me salvou? Foi eu ter acreditado que eu ia ficar curada. Isso que me salvou. A minha família, que me ajudou muito. Inclusive, eu digo que eu tive muita sorte, que a menina manteve câncer primeiro do que eu, justamente pra que eu me fortalecesse nela. Porque eu dizia pra mim, ela ficou boa e eu também vou ficar. A minha amiga me botava filme de alegria mesmo, de piada. A gente via piada. Eu queria estar sempre bem, eu queria estar com uma unidade boa, eu queria lutar, eu queria, sabe? Então, eu tentei. Eu disse pra mim mesmo, não. Eu vou me curar, eu vou me salvar. Poxa. Então, eu dei a volta por cima mesmo e... Tá aí. Fazendo dez anos. O meu cabelo começou a cair já na quarta quimioterapia, mais ou menos. Eu comecei a perceber que eu tava ficando ralo aqui, ali. Tava ficando ralo. Isso também me deixou muito triste, me deixou muito agoniada. Foi o momento mais emocionante pra mim durante toda essa doença. Onde eu tive mais, chorei. Toda a minha família viu, chorou. Porque afeta todos, né? Não afeta só a gente. Afeta todos. Então, naquele momento que eu vi meus cabelos, minhas madeixas todas indo pelo... Então, aquele momento pra mim foi duro. Até uma vez eu fui pra praia com o Dom, porque ele me quis. Tanto eu fui pra praia com ele, era Salinas. Eu tava de peruca nesse dia. E aí ele falou assim pra mim, Maguinha, tira essa peruca, vamos tomar banho, Maguinha. Aí eu falei, não, Dom, eu tenho vergonha, meu filho. Não, não. Aí ele, tira, menina, vambora, ninguém me olhar nada, não. Aí eu criei coragem e tirei a peruca. Botei a peruca lá na bolsa e entrei lá pra tomar banho. Como foi o dia que eu tava com o médico, me deu alta, né? Mano, de me ajoelhar, na perda da minha cama e agradecer a Deus. Foi o que eu fiz. Me ajoelhei e agradecer a Deus. Foi ano passado isso, que eu tive a minha alta. Tu acredita que eu recebi com a maior naturalidade? Eu recebi mesmo. Eu acho que eu nem cheguei a falar pra muita gente, ó, o médico me deu alta. Eu falei pra minha mãe, falei pra minha mãe quando eu cheguei em casa, ó, o médico me deu alta. Me deu alta. Mas eu já tava tão, eu já tava tão, é, certa de que eu tava curada, que eu ia me curar, eu já acreditava muito naquilo, que isso ajuda muito a nossa cabeça, né? Eu digo, costumo dizer que a minha, a nossa cabeça, ela nos mata ou ela nos salva. Então a minha cabeça, na minha cabeça, eu já tava curada. Então quando ele me falou aquilo, pra mim, foi também naturalmente que eu recebi aquilo. Depois que eu acabei de rezar, sabe o que eu fui fazer? Fui comemorar. Mas comemoramos. Como não comemorar? Eu não tenho mais que estar, a cada, a cada 40 dias eu tinha que estar lá no médico, pegando os exames, pra fazer exames, pra fazer a quimioterapia. Foi isso, foi maravilhoso.